Marrapá, que vaca fé é essa? Você vai morrer, hein? Cachorro safado, sem vergonha, toma a risa! Errou! Só que não, hein? Toma a currice! Toma leite, toma leite! Eu vou botar você pra mamar! Ai, que nojeira! Eu tava mentindo, é mijo? É o quê? E toma essa mijada em câmera lenta! Ainda bem que essa parte não filmou!